E o outro é o Futuro da América, de Simon Chama. E eu vou ler um trechinho desse livro. O Simon Chama estava voltando para Nova York, de San Diego, junto com um russo, o Grigori. Que eram os primeiros tempos da Glasnot, que foi uma distensão do regime. E ele estava a caminho de um congresso de matemática em Stanford. O russo virava três quartos do corpo da cadeira e pressionava a face de pelos ruivos contra a janela como uma criança, tentando alcançar uma exposição de Natal em loja de departamento. Quando a paisagem se tornou não só pitoresca, mas espetacular, e as coroas de neve rasgadas das rochosas se ergueram da moldura da janela, Grigori tornou-se inquieto, quase agitado. Não parava de fitar Colorado e Utah, com uma intensidade tão estranha, que comecei a me sentir culpado por não estar olhando com igual atenção. Quando cruzamos o lago Tarrou e os pinheirais em que Mark Twain acidentalmente estacaram fogo, foi enfim demais, e ele interrompeu sua agitação silenciosa. Ah, disse bem alto, virando-se para mim e indicando com um gesto desdenhoso os que cochilavam. Essas pessoas por que dormem? Por que não veem? Por que não compreendem? Isso pertence a elas. Elas deviam apreciar esse tesouro como ouro. Você lhes diga, você deve lhes dizer agora. Acorde todo mundo e lhes diga. Vamos sim, vejam, tesouro. Bem que gostaria, disse eu. Mas eles estão realmente de volta para o futuro.